Beleza, beleza. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre os princípios de proteção de dados e sua aplicação, finalidade, uso secundário e tratamento de dados pelo poder público. Como alguns colegas que me precederam, vou fazer uma breve apresentação. Meu nome é Mário Filipe Cavalcã, sou sócio do escritório Verona Coelho de Advogados, membro efetivo da Comissão Especial de Direito Digital aqui da UAB de São Paulo. Sou perito judicial no Tribunal aqui de São Paulo, em propriedade industrial. Me bacharelo pela Faculdade de Direito da UFPE e hoje estou mestrando em Ciências da Comunicação aqui na USP. Estou estudando os imaginários algoritmos e sou membro pesquisador do grupo de estudos em semiótica, comunicação, cultura e consumo. Então, feita a breve apresentação, os dois textos que a gente vai fazer a relatoria é o The Principle of Purpose, somamente um que chama Indeguideira, que são autores estrangeiros, de 2017, e o segundo é um texto da Miriam Wimmer, que até faz parte de um livro aqui, o Tratado de Produção de Dados Pessoais, que foi organizado pela professora Laura e o Danilo. Bem, eu acho que eu vou tentar ser o mais breve possível, porque eu vou deixar a parte mais importante aí com o João, que é o fomento da discussão, a relatoria é uma coisa realmente mais simples. É o seguinte, pessoal, o texto 1, o enfoque dele é tratar sobre finalidade e Big Data, né? Então, a primeira questão, essa questão do princípio da limitação de propósito, o princípio da finalidade, como a gente conhece aqui, é encarado no texto, e muito bem encarado, como um dos princípios-chave da proteção de dados, e isso no contexto da União Europeia, e a gente pode, obviamente, trazendo para o contexto brasileiro concordar, no sentido de que é realmente um dos princípios-chave, bem importantes da matéria de proteção de dados, e o que é curioso é que a lógica desse princípio, ela limita, como eu estou colocando aqui, a lógica do Big Data, que se refestela na grande captação, acúmulo e exploração de dados. Ao longo da apresentação, eu vou citar alguns autores que não estão necessariamente nos textos de referência, mas que eu acho que são interessantes para a gente incrementar a discussão. O Morozov, por exemplo, é um autor que fala bastante sobre essa questão do Big Data, de como as Big Techs funcionam e como o capitalismo tem utilizado as questões de tratamento de dados para questões financeiras, e uma coisa que é muito focalizada nesse autor, e também a gente vê no nosso texto, é como o Big Data necessita extremamente dessa captação voraz de dados, para o jurídico que vem dessa trajetória que a gente tem transitado na civilização humana, desde o final de entreguerras, de uma proteção maior à personalidade humana e, inclusive, limitando-se à finalidade desses dados. Então, existe aqui uma espécie de cabo de guerra. O texto, os autores fazem, primeiro, citam o Lênin para fazer a concepção de Big Data. Big Data, muita gente conhece essa concepção de Big Data como 3Vs, como no Petróleo, todo mundo fala sobre isso, e os 3Vs seriam os grandes volumes que o Big Data não funciona, não existe, se não existir, na verdade, o tratamento de inúmeras quantidades de dados. E, até como o Bione até coloca em um dos livros dele, o livro sobre o consentimento, é interessante isso, porque o objetivo desse capitalismo de plataforma, através do Big Data, é gerar conhecimento através de nossos dados. Então, os dados puramente simples, eles são importantes, mas o tratamento deles é que é extremamente relevante. E aí, o segundo V seria as grandes variedades. A gente sabe que, hoje em dia, as plataformas e até os formatos de captação de dados são os mais variados possíveis. Os dados existem em áudio, em vídeo, em texto, e tudo isso acumula-se na lógica do Big Data. E a alta velocidade? Tem um autor coreano, o Shu Han, que ele até fala muito sobre essa questão das novas temporalidades e dessa aceleração que as novas tecnologias digitais têm trazido para a nossa realidade atual. E é justamente nessa lógica de alta velocidade, porque tudo é muito tempo real. Então, é isso que importa. Então, essa junção de três coisas é bem relevante para a concepção de o que é Big Data e o que os autores também colocam no texto. Eles trazem um novo V, que aí é a veracidade. E a gente também concorda plenamente, a gente pode concordar plenamente, que é a veracidade, ou seja, nível de acurácia e qualidade das informações que são geradas a partir da captação e tratamento de dados, é muito relevante para o Big Data. E aqui eu trago até a lógica da concepção, até da expressão Big Data, que isso foi feito na NASA, através de estudos astrofísicos. O desafio dos cientistas da NASA, na década de 80, 90, era diante da pluralidade, do gigantesco arcabouço de dados, coletados pelos telescópios, como o Hubble, por exemplo, fazer um tipo de análise com acurácia dessas informações. E a concepção disso como algo que até vai além da própria capacidade da mentalidade humana de tratar essas informações, e daí vem a expressão de Guideira. Bem, os autores trazem também as etapas do tratamento, onde eles falam da aquisição, é o primeiro momento da etapa de tratamento de dados, onde é feita a coleta e a captação, e bem sabemos que existem formas as mais variadas de captação desses dados, das navegabilidades, dados pessoais, e assim por diante. Eles tratam da aquisição, da coleta, que são as questões sobre propriedade de dados e proteção de dados. Segundo os autores, essas questões emergem já aí, nesse primeiro momento. E tem um exemplo que eu trago também, do Jean Tirole, que é um primeiro Nobel de Economia, que ele traz uma reflexão no livro dele, Economia do Bem Comum, interessante sobre isso. Na concepção do Tirole, por exemplo, só fazendo uma parte aqui, se os dados, eles são entregues voluntariamente pelos usuários, pelos titulares, para, por exemplo, as empresas de plataforma, eles são propriedade dessas pessoas e devem ser, de alguma forma, vistos dessa forma. Agora, se as empresas de plataforma, através de desenvolvimento de propriedade intelectual, tem algum tipo de ferramenta que alcança essas informações de per si, então a gente não teria o que se falar aí em propriedade desses titulares. É um pensamento que vai nessa discussão aí que os autores do texto 1 trazem sobre a questão na aquisição, na coleta e captação de dados. O segundo ponto é a análise, né? Ou seja, após a captação, há a apuração e a modelação desses dados, a partir do momento em que esses dados podem ou não gerar informação. E aí, nesse momento, entram-se as questões sobre finalidade, né? E transformação de informações não pessoais, muitas vezes impessoais. Ou seja, é nesse cruzamento de informações, de dados, que muitas vezes há informação, não um dado puro e simples, pura e simplesmente. A terceira etapa e final aí seria a da utilização. E aí é feita a utilização dos resultados do que foi apurado inicialmente, né? Ou seja, aí é a etapa do conhecimento. Ou seja, do que se tem de informação e que se pode aplicar. Marcela, você é mais alguma informação com relação ao nome do evento, depois a gente consegue achar um online, não sei. Marcela, o seu áudio está ligado, você pode desativar. Foi bom que eu consegui uma pausa para a água. Seguinte, então aí na utilização, voltando, os autores trazem a questão que emerge dessa etapa, é justamente, envolve a automatização e vieses, né? Tem uma série documental recentemente no Netflix, que eu também trago aqui como exemplo, que é a Coded Bias, que trata justamente disso, de uma forma prática, né? Onde, por exemplo, as cientistas lá, elas pesquisam e comprovam que esses, justamente a partir dessa maquinização, dessa automatização, alguns vieses acontecem, existem dentro das ferramentas, dos algoritmos, né? Obviamente que esses vieses não nascem no algoritmo, eles são transportados do material humano para o material robô ou robótico, mas isso é uma das falhas, por exemplo, que podem acontecer nessa etapa. Bem, os autores trazem também um panorama histórico na União Europeia, que é um panorama interessante, no comparativo, por exemplo, com o Brasil, embora a gente tenha começado a mexer as pernas bem mais, aqui da Convenção de Direitos Humanos, da União Europeia, né? Que é de 1950, onde nesse documento já se trata sobre a limitação da atuação do Estado sobre a privacidade e da necessidade de uma base legal para a atuação do Estado nesse sentido. E uma coisa que é curiosa é que as Declarações Universais de Direitos Humanos, essa Convenção, ela bebe um pouco da Declaração Universal, e a nossa Convenção Interamericana de Direitos Humanos, do Pacto São José, por sua vez, bebe um pouco, tanto da declaração do Conselho da Europa, né? E aí, na verdade, em seguida vem o Conselho da Europa, e eu coloquei aqui os três, Conselho da Europa, Convenção 108, diretriz da OCDE, mais para esse esforço de aglutinação e resumo mesmo. A partir desses normativos, emergem as questões de finalidade, compatibilidade, minimização do uso, anonimização, né? E, inclusive, com o material excepcional, né? Que, no caso, a lei, ou seja, a exceção dessa finalidade, como a lei e a segurança pública, por exemplo, a segurança do Estado, e fins científicos e estatísticos. Esses pontos, eles são repetidos nas próximas legislações, inclusive na nossa. Então, assim, na seguinte vem a Diretiva de Proteção de Dados 95, e a própria GDPR, de 2018, né? Onde existe a coagência dos normativos que, pela diretiva anterior, eram mais indicativos, e o enfoco na finalidade, na vedação, a especificação genérica, por exemplo, dessa finalidade, e do consentimento também genérico, mas, de outro lado, também vem com o GDPR a flexibilização de alguns pontos. Por exemplo, que os autores destacam, considerando 50, complementa a compatibilidade do processamento secundário, ou seja, se o teu processamento secundário, ele está na mesma lógica do originário, você não precisaria de uma nova, de um novo tipo de consentimento, ou de uma nova interpelação. Bem, e aí os autores trazem, para finalizar, algumas consequências dessa dicotomia, a gente poderia falar assim, entre finalidade e lógica de Big Data. Primeiramente, o limite, ou seja, com o império desses princípios de proteção de dados, e especificamente o da finalidade, há um limite, uma vedação ao tratamento aleatório de dados, e isso é algo tranquilo, não há dúvidas nem discordâncias. vem aí uma anonimização como opção jurídica, no sentido de que o tratamento de dados anonimizados seria, em tese, mais tranquilo para as empresas, do ponto de vista jurídico, das complicações eventuais, e dos direitos dos titulares, só que aí tem mais uma questão dicotômica, que é a lógica do Big Data, que enfoca na acurácia e na predição. Eu citei aqui também a Shoshana Zuboff, que ela fala bastante sobre a modelagem comportamental, que também é um dos aspectos relevantes da lógica de Big Data, e que justificariam, de certo modo, o fato da anonimização não ser tão relevante assim. E aí, a especificidade, por fim, que são as limitações nos usos posteriores, a partir do contexto da coleta, se mais específica ou menos. Então, esse é um resumão, já foi 14 minutos, desse primeiro texto, vamos agora para o segundo, o tempo passa rapidíssimo. Bem, o texto 2, da Miriam, ele enfoca em dados pessoais e o poder público. Então, a relação do poder público com essa dinâmica e essas lógicas dos dados pessoais. Ela inicia o texto falando sobre os aspectos históricos. Então, coisas até interessantes, porque essa introduçãozinha dela, ela pode ser, inclusive, utilizada para outros aspectos de direito envolvendo questão de ciência política, que eu acho interessante. Ela fala, por exemplo, que o desenvolvimento das democracias e os reclamos de direitos pelos cidadãos são, no final de contas, a origem da construção desses estados vigilantes. Isso é curioso, porque, no final das contas, a gente, às vezes, nem pensa muito por aí, mas é, o reclamo pelos cidadãos de novos direitos, de mais direitos, ele acaba gerando essa aglutinação de informação e esse controle pelo Estado. E isso é uma questão histórica, né, do Estado moderno mesmo. O poder de intervenção do Estado no âmbito privado como proporcional ao poder de visibilidade. E aí, é curioso, porque é uma questão de lógica mesmo. Quanto mais informação o Estado detém sobre as pessoas, mais o seu poder de intervenção sobre a esfera privada. E aí, eu trago até, também citando Pyong-Chul Han, essa dicotomia entre, ou esse binômio, entre transparência e opacidade, né? Ou seja, no final das contas, a privacidade, ela poderia significar um tanto de opacidade e, realmente, de fechamento. É uma espécie de valor negativo. Enquanto que a transparência, ela é um valor impositivo que, quanto mais o Estado tem, mais ele tem autonomia e poder sobre os indivíduos. E aí, ela faz um panorama geral sobre leis de proteção de dados que teriam surgido no contexto da proteção dos cidadãos em relação aos Estados. Ela cita a lei de Hess, a lei sueca, de Helsinki, e o Privacy Act dos Estados Unidos, 74. Então, 70, 73, 74. E, por fim, ela contextualiza, aí sim, a entrada do GDPR na Europa e do nosso LGPD como legislações ou atos regulatórios que vêm, advêm do contexto das novas tecnologias, né? Ou seja, com o crescimento das novas tecnologias digitais, essas normas aglutinadoras e regulamentos gerais surgem. E aí, quando ela vai falar dos princípios, eu entendi por dividir em princípios de direito público presentes na Constituição Federal, e aqui a gente tem cinco deles, dois em vermelho, que têm uma relação direta com o nosso assunto, que é o seguinte, de um lado, legalidade, pessoalidade, moralidade, ok? Do outro lado, publicidade e eficiência. Esses dois princípios, eles gerariam uma espécie de clamor do Estado de eficiência, de tratar o máximo de informações, já que hoje a lógica, como a própria Miriam Bimmer traz, é dessa mutação do Estado eletrônico para o Estado digital, que é o que ela traz no texto dela de conceituação. Esses dois princípios, publicidade, ele, em tese, já traz a lógica de transparência, transparência de informações, que é o contrário do que, em tese, está na LGPD. O LGPD, quando trata de transparência, ela trata de transparência do tratamento de informações para o seu titular, ou seja, o titular ter a informação necessária para se autodeterminar. Bem, também com o princípio de direito público, implício na Constituição, mas expresso na LPAF, na Lei do Processamento Federal, a gente tem aqui alguns que são interessantes também de falar um pouco. Finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, são os quatro princípios que a gente poderia entender como mais, que dialogam mais facilmente com os regramentos e produções de dados. Já o interesse público é o princípio problemático. Em que questão? Eu, particularmente, divulguei uma época em direito público e é muito curioso como esse princípio é impositivo nos julgamentos dos tribunais regionais federais, por exemplo, e ele é tratado pelos tribunais justamente da forma como a mídia traz ali, como se fosse uma cláusula geral e um desempate na dúvida interesse público. Só que a conceitualização do que é interesse público, isso é muito, às vezes, divergente na doutrina do direito administrativo. E aqui isso é importante para a matéria de proteção de dados e privacidade, porque justamente o princípio da finalidade ele vai determinar que a ação do agente público ela esteja perfeitamente linkada com os aspectos de legalidade e com os objetivos da administração para a feitura daqueles atos. O da motivação, por exemplo, ele vai dizer que todo ato administrativo ele precisa ser motivado no sentido de que tem que ter um link lógico entre a determinação e a realidade fática. Se não existe, fere-se motivação. E razoabilidade e proporcionalidade são princípios irmãos que só pesam as decisões administrativas muitas vezes asperadas e não proporcionais, digamos assim, não razoáveis. Então, aqui fica em foco na LPAF e o interesse público. Na LAI, que é a lei de acesso à informação, a gente aí tem uma outra discussão também e volta ao interesse público como princípio chave importante de ser discutido e aqui tem transparência e psilíteres e publicidade. Então, quando a LAI vai falar de transparência, é até curioso, eu acho que eu coloquei isso no próximo, exato, é uma citação aqui de Matos e Ruzic, um livro de 2020 que é a Lei Geral de Postos de Datos Pessoais, que é uma junção do Gustavo Tepedino, organizador com a Ana Frazão, esses autores, eles trazem uma coisa curiosa e é a conceituação de que a lógica da LAI, da Lei de Acesso à Informação, é o sigilo como exceção e a transparência como regra. Só que a lógica aí é o sigilo de tratamento de informações pelo Estado. Então, é o sigilo do Estado em relação ao particular, ao administrado. E a LGPD é uma lógica inversa, é a transparência como exceção e a privacidade como regra. Só que aí o polo inverte, é a transparência das informações pessoais, os dados, como exceção e a privacidade, ou seja, o sigilo disso ou o tratamento regrado, a proteção do tratamento como regra. E aqui, a Miriam resume que os desafios consistiriam no balanceamento e na conciliação entre tais princípios e os princípios da LGPD aplicados ao poder público como finalidade também, transparência no que se refere ao tratamento do poder público para o particular, titular, a não discriminação e a necessidade. Bem, nas bases legais para o tratamento, a autora fala da execução de políticas públicas, da execução de competências ou atribuições do serviço público e aí, nesse ponto, obviamente, também vai entrar a pesquisa acadêmica, científica, por exemplo, existe também uma especialidade. Uma coisa que ela dá destaque que eu acho interessante é o consentimento e o legítimo interesse. O opinativo da autora é que isso não seriam bases legais relevantes para esse tratamento pelo Estado porque, do ponto de vista do consentimento, considerando a simetria agigantada entre Estado e indivíduo, esse consentimento ele seria viciado, eventualmente, potencialmente viciado. E, do ponto de vista do legítimo interesse, a questão da legalidade estrita. O princípio da legalidade é o que vincula os atos administrativos do Estado. Então, isso já está previsto em lei. Então, gente, é isso. Esse é o resumão. Foi 24 minutos. Vou passar a palavra agora, imagino que é para o João que vai fazer a discussão. Bom dia a todos. Tudo bem? Prazer estar aqui, Isabela. Estão me ouvindo bem? Sim, João, perfeito. eu vou tentar ser também objetivo, embora tenha pensado em falar bastante coisa, mas, de qualquer maneira, a apresentação do Mário foi bem completa, muito interessante. Então, ajudou bastante aqui o meu trabalho de ter que expor. De qualquer forma, em relação ao primeiro texto, eu queria pontuar, que eu acho que de mais importante, há toda uma conceituação de Big Data, especificação do que se trata. Na verdade, a gente já tem toda essa base aqui, a gente vem discutindo isso já durante todos esses encontros, a questão realmente da vigilância, a questão da publicidade versus privacidade, honra e intimidade. Então, todo esse histórico inicial, acredito que a gente já tenha trabalhado bastante aqui, e esses autores do primeiro texto que se relacionam ao contexto europeu, de um texto mais escrito em 2017, portanto, anterior a esse próximo, que é o da professora Miriam Wimmer, ele vem num aspecto de fazer um traçado histórico, como bem colocou o professor, o Mário. E o que me interessou, o que eu achei de mais interessante, que foi a finalidade, que ele coloca como um princípio, mas especifica dois blocos. Então, o primeiro bloco que ele explicita, ele coloca em algumas especificidades de tópicos mesmo, como o propósito e a finalidade de ser específica, que vimos no artigo 6 da DPD, da diretiva, logo após, ele vai colocar e especificar que o objetivo deve ser explícito, legítimo. Tudo isso foi incorporado pela LGPD num primeiro bloco de preocupações de finalidade, desse propósito de finalidade. E, num segundo bloco, que é o que também há uma conexão entre os textos, é a avaliação de compatibilidade. Esse segundo bloco, de construção desse princípio de limitação de propósito, que para nós seria aqui a limitação de finalidade na obtenção, na coleta dos dados pessoais, é o requisito mais claro que eles colocam no texto, no sentido de que, quando há coleta de dados, essa não pode ser processada de uma forma secundária, incompatível com a finalidade para a qual os dados foram originalmente coletados, ou seja, um uso compatível desses dados secundários. A professora Miriam, no segundo texto, vai trabalhar isso também. Ela tem um item específico, mas é já mais vinculado à nossa realidade aqui no Brasil, embora a gente saiba que exista toda uma base na GDPR, em relação à nossa LGPD, mas ela vai tratar esse aspecto também, no item 5, e ela trabalha isso durante um bom tempo. Então, eu gostaria de, eu acredito que o segundo texto da professora Miriam tenha mais especificidade de debate para nós aqui. Eu, quando li esse texto, assim também como o Mário bem pontuou na apresentação dele, é muito interessante observar como a professora Miriam, de início, ela faz uma contextualização muito bem engendrada quanto ao papel do Estado e os ambientes que são colocados durante todo um histórico. Eu até acho que em determinado momento ela dá um grande pulo, um grande salto que ela vai de uma determinada década de 50 e 70, ela já passa logo para a GDPR e logo depois para a LGPD, mas acredito que o intuito não foi fazendo todo esse segmento. Os autores já do primeiro texto vão citar a Convenção 108, a Diretiva de 95, essa não foi a proposta da professora Miriam. Ela, na verdade, era o que ela quis demonstrar para nós como esse Big Data, esse grande conjunto de dados, afinal, ele pode ter sido colocado e foi colocado como uma forma de democratização. E nós sabemos que, na verdade, a coleta de dados já é de muito tempo atrás. E quem mais trata dados aqui, quem tem um grande histórico de dados é o poder público. Então, o que ela faz em relação a esse estudo inicial, esses itens iniciais dela é pontuar para nós exatamente isso, que não vem de hoje e que a principal preocupação que tivemos e temos em relação a dados, a circulação de dados, tratamento, coleta, transmissões, seja o que for, advém exatamente do poder público. Nós temos exatamente essa preocupação porque o poder público tratava dados e ela vem fazendo essa relação desde então como duas perspectivas. A primeira delas em relação à vigilância, como bem colocou o Mário, citou aí uma obra histórica da Chachana, que a gente trabalha muito aqui também, que o Estado, quanto mais ele tem nossos dados, mais ele tem possibilidade de se tornar um Big Brother, um panótipo digital. e isso é uma grande preocupação. Então, isso vem na contextualização histórica da professora Miriam, citando, me tem dois ali, exatamente pelo sentido de que foi a partir de estudos militares, a gente sabe disso, e de organizações de burocracias estatais, que tivemos essa preocupação de o Estado não se tornar um grande vigilante em relação a nós e termos os nossos direitos fundamentais protegidos. E ela coloca isso de duas formas para dois pontos. o primeiro de vigilância e o segundo na forma pela qual nós exercemos a democracia e a nossa cidadania. São dois pontos absolutamente diversos. Porque ela diz que não é possível nós tornarmos as nossas identidades, a nossa identificação específica, se nós não dermos também os dados para o poder público e ele possa nos designar. E isso é um exercício de cidadania, um exercício de individualização, que começou a partir do segundo pós-guerra, porque após o segundo pós-guerra tivemos um Estado social amplo, destruidor, como sabemos, da Segunda Guerra Mundial, houve essa amplitude de direitos sociais e, com isso, houve uma expansão de cidadanias e políticas voltadas ao bem-estar da população, que acabou servindo de base para tudo isso. Então, é uma visão muito interessante que eu acredito que faz todo o sentido. Eu fui aluno da professora Wimmer e, assim, não numa disciplina específica disso, mas ela sempre teve esse panorama também de direito constitucional e de vincular toda a questão de dados à democracia igualitária e libertária para a necessidade de obtenção de dados. E ela coloca isso muito bem dizendo que a administração pública se tornou na sociedade como um dossiê de vários dados e sobre essa perspectiva que nós nos preocupamos com essa perspectiva da vigilância, da repressão, do controle social, mas também da participação social e da cidadania. Então, uma das discussões plausíveis que ocorrem na atualidade é exatamente até que ponto o Estado deve conhecer os seus cidadãos. Ela trata isso com maestria no texto dela, ela vem tentando especificar que em determinados momentos, na maioria das vezes, para viabilizar a distribuição de benefícios sociais de dados, precisam de tais elementos, de tais informações, mas a grande questão é como e como evitar e tentar fazer, diminuir esses riscos de violações dos outros direitos. Ela cita vários artigos, várias legislações como a de Ré, essa lei suécta de proteção de dados 73, o Privacy Act, para, no final, dizer, como bem colocou o Mário, que estamos numa transição do governo eletrônico para o governo digital. Essas tecnologias digitais são concebidas hoje como parte integrante de estratégias de modernização do Estado e da criação do valor público. Isso é muito interessante, percebemos, porque é uma virada de chave na administração. O que ela está trazendo aqui é uma tentativa de colocar o direito administrativo moderno, no momento contemporâneo em que estamos vivendo e não mais com aquelas máximas do passado, que bem colocou o Mário também. Máximas de que o princípio de interesses públicos, de superioridade do interesse público, que continua vigendo, um princípio de eficiência nua e crua, não valem mais. Precisamos fazer uma transposição de interesses, de ponderação entre a privacidade, entre a intimidade, os valores são colocados para a LGPD, e também as outras legislações. A LAI, por exemplo, esse é um aspecto também de bastante discussão hoje em dia. Todos os grupos de estudo que eu participo fazem essa discussão a respeito da LAI e da LGPD, dos valores que são colocados por um e por outro. Uns colocam como valores contrapostos, discute-se muito isso. a professora Wimmer também traz isso no texto dela, como bem colocou o Mário ali, eu vi no gráfico que ele colocou, tanto a LAI de um lado, a LGPD de outro. E a professora Wimmer vem com o ideal de compatibilização, porque para ela não há essa controvérsia, essa controvérsia seria apenas aparente. Efetivamente, porque os dois se complementam nessa visão que ela traz de administração contemporânea em visão de aproveitamento daquele que se utiliza, o usuário. Então, numa questão de política, de busca, de acesso, seriam complementares as duas legislações. Elas buscam materializar o mesmo tipo de princípio, os princípios para construir uma narrativa de alinhamento, de transparência e de lógica de proteção. Essa questão é polêmica, mas eu acredito que esse ponto é colocado por ela, não só por ela, por vários autores também, como o Biondi, por exemplo, que tentam fazer essa aliação, essa colocação conjunta que, acredito, vem sendo tratada de uma forma um pouco majoritária, mas ainda há discussões, discussões porque os objetivos realmente são diversos, mas possível essa conciliação. No mais, ela trabalha sobre uma ótica de privacidade e interesse público contemporânea que busca afastar a prima face esses interesses públicos abstratos caracterizados. Eu acho que esse é um ponto muito interessante para trabalhar, como o Mário colocou, porque o que a gente vê hoje na administração pública, nas decisões judiciais, é exatamente isso. A gente vê decisões extremamente colocadas num direito administrativo anterior, em que não se pondera o caso concreto. Existe essa necessidade de concordância prática entre esses princípios eficiência, interesse público, publicidade, e os constantes na LGPD, finalidade, adequação e necessidade. Vou passar para a Isabela, que eu já sei que o tempo está passando aí. Então, quero que os colegas ajudem a nós conversarmos a respeito. As bases de dados, as bases legais, acho que são simples, ela trabalha isso no texto, não vejo grande, problemática, ela só traz mais uma colocação que eu esqueci, que é do artigo 27, ela, pois é, o artigo 27, ciso 2, ela traz uma controvérsia boa a respeito disso, embora ela entenda essa possibilidade de compartilhamento de dados, ela não vê com bons olhos, porque ela entende que, para que isso seja feito, existe uma necessidade específica da legislação das autoridades se vincular ao princípio da legalidade quando faz esse tipo de transposição de dados complementares. Isabela? Gente, esse é um tema muito caro a mim, eu estou agora meio fixada nele, tanto de princípio, princípios, a aplicação deles e toda a discussão agora da política de privacidade do WhatsApp está passando muito por eles, então, em todos os processos de adequação que a gente acaba fazendo, existe muito mais uma preocupação em garantir que os princípios estão sendo observados para garantir essa boa prática, então, o papel dessa lei em geral ser totalmente principiológica e a gente está trazendo essa efetividade prática para os princípios é super interessante e uma coisa que eu tenho muita dificuldade é justamente de como comprovar a observância do princípio da finalidade e esses usos secundários, então, como o João e o Mário estavam falando, são algumas contradições em si que a LGPD traz, e a mesma coisa quando a gente fala da LAI, e aí eu queria aproveitar para fazer propaganda aqui de algumas iniciativas que eu acho super interessantes em relação a isso, que a gente tem uma iniciativa que chama Fiquem Sabendo, que é justamente uma associação que acompanha os pedidos de LAI no Brasil, e eles começaram uma iniciativa agora que demonstra quantos pedidos de LAI estão sendo negados por órgãos públicos justamente pela aplicação da LGPD, então, é uma discussão que agora, nossa senhora, nem sei para onde vai, mas super interessante, vai ter uma live no Instagram com um participante desse Fiquem Sabendo no perfil do Lapim, aí fica aí de indicação, é na quinta-feira, o quarto, enfim, essa semana, mas é um assunto que eu tenho super interesse, e aí, só discordando um pouco do João, que em compensação as bases legais também me provocam vários desconfortos quando a gente está falando de administração pública, porque uma movimentação que eu venho acompanhando, que a Miriam concorda, a Laura também concorda, é a utilização do artigo 23 também como uma base legal a mais, e eu acho que a gente ainda precisa discutir se existiria essa utilização para dados sensíveis, e um outro ponto que, nossa, aí já é indo muito para o específico, e eu peço desculpas por isso, é como compatibilizar essas regras da LGPD com outros pontos da administração pública, com outros pontos da LGPD, como consentimento para crianças e adolescentes, então, nossa, são muitas discussões, por isso que eu fico empolgada, mas vou parar por aqui, passar para o Gustavo e depois para a Glória. Olá, bom dia a todos, obrigado, obrigado por passar a palavra, eu gostaria justamente de tratar desse assunto sobre as bases legais, que eu acho também que é uma questão muito interessante sobre o artigo 23 da Lei Geral de Proteção de Dados, se ele seria mesmo uma base legal para a administração pública tratar dados pessoais, eu particularmente entendo que não é uma base legal para a administração pública, e por que eu entendo assim? Por diversas razões, em primeiro lugar, onde ele está localizado na lei, ele está fora do artigo das bases legais, ele é tratado já na parte do poder público, e isso já causa para mim uma estranheza, porque quando nós olhamos as bases legais, já tem a base legal das políticas públicas, que é especificamente para a administração pública, pública, então já haveria aqui um problema da estrutura da lei. Além disso, eu acho que entender esse artigo como uma base legal de tratamento, você diminuiria a capacidade de proteção que esse artigo busca, por quê? Eu entendo que o artigo 23 é uma, ele estabelece condicionantes do tratamento de dados pessoais pela administração pública, independentemente da base legal que ela utilize. A partir do momento que você entenda que o tratamento de dados pessoais pode ameaçar direitos fundamentais, você tem que entender que a administração pública vai precisar de uma base jurídica para realizar essa atividade. Então, a partir do princípio da legalidade, quando ela realiza o tratamento de dados pessoais, que não é um ato administrativo, mas é uma atividade material da administração pública, ela vai precisar de uma base legal, explícita, que justifique esse tratamento. E, quando nós lemos o artigo das bases legais com o artigo 23 em conjunto, nós entendemos que sempre que a administração pública tratar dados pessoais a partir das bases legais do artigo 6º, independente dessa base legal, ela vai precisar ter um fundamento legal também, a lei que justifique esse tratamento. então, aqui, eu entendo que dessa forma nós conseguiríamos interpretar alguns pontos de forma mais harmônica, por exemplo, a questão do consentimento na administração pública. É possível pensar que, na possibilidade do consentimento ser possível na administração pública a partir do momento em que a lei, ela permite à administração pública tratar determinados dados pessoais com base no consentimento. Nós poderíamos pensar em uma situação em que a lei, ela permite a administração pública coletar determinados dados das pessoas e determinadas categorias ela permitir apenas com base no consentimento. Aqui nós teríamos a administração pública solicitando o consentimento do cidadão para coletar dados específicos com base na lei. A lei, ela poderia fazer essa modulação de quais dados podem ser coletados, vão ser coletados porque são necessários para realizar a atividade pública, a finalidade pública e quais dados ela pode solicitar ao cidadão e o cidadão teria, então, a escolha de recusar ou aceitar. Porque, se não fosse dessa forma, fica muito complicado aceitar o consentimento na administração pública. Como a administração pública poderia solicitar o consentimento do cidadão sem ter uma base legal que justificaria essa atividade, essa atividade material da administração pública que afetaria direitos fundamentais. Então, por isso que eu entendo que essa interpretação até limitaria essa dinâmica do direito administrativo na área de proteção de dados pessoais. Então, eu entendo mais o artigo 23 como estabelecendo condicionantes para o tratamento de dados pessoais independentemente da base legal. não sei o que os colegas entendem com relação a isso. Obrigada, Gustavo. Glória? Alguém quer comentar o que o Gustavo falou? Quando eu li o artigo de Miriam, eu estava super favorável à base complementar, mas agora que o Gustavo falou, eu estou começando a ficar na dúvida. Realmente, muito interessante o ponto de vista... Bem, bom dia, gente. Eu acho que eu não dei bom dia, bom dia a todos. Obrigada por passar a palavra. Mas o que me vem à mente é que alguns pontos são bem interessantes, principalmente o questionamento sobre o consentimento no poder público, e a meu ver o problema é que a gente está lidando de uma forma que a gente tem muita teoria, mas infelizmente a gente não consegue ainda lidar exatamente com a prática, porque infelizmente os órgãos públicos ainda não estão caminhando da melhor forma possível. a gente já tem uns que estão mais à frente, mas nem todos estão caminhando da forma devida. Acontece que essas respostas eu acredito que sejam a gente consiga responder melhor, mas futuramente na prática para entender realmente quais seriam as melhores bases legais a se utilizar. Só que a minha contribuição aqui seria, no caso, se alguém quiser comentar depois o que o Gustavo falou mais especificamente e ficar à vontade, eu acho que quando a gente fala em tratar dados pessoais pelo poder público é inevitável falar nesse momento sobre o cadastro base cidadão que foi implementado pelo decreto 10.046 de 2019, o nosso decreto federal, em que impõe como se fosse um super cadastro, onde vai unificar as informações de todos os brasileiros em um cadastro e os órgãos públicos interessados vão poder se cadastrar nesse cadastro e ter acesso a essas informações. E aí a gente não tem uma esse cadastro ele já está sendo utilizado apesar de estar sendo discutido no STF na DI 6.649 e em um ADPF. Então, só que enquanto essa discussão sobre a constitucionalidade do decreto não termina, a gente tem um cadastro atualmente, é um super cadastro em que os órgãos podem acessar as informações de uma maneira de certa forma sem muito controle, na verdade depende de um comitê analisar qual seria a limitação de cada órgão a acessar esse cadastro e por mais que a gente tenha aí situações em que possa ser contrária a esse cadastro, a gente não tem muito o que fazer, infelizmente, imagino que não vai ser tão cedo que a gente vai ter uma resposta a respeito disso. Então, acho que o cadastro cidadão, no meu ponto de vista, a forma como ele foi implementado e deixar uma margem para a subjetividade muito grande, ele é realmente temeroso. E, utilizando um termo que acho que foi do Rafael Zanatta que eu escutei esses dias, ele fala sobre o tecno-autoritarismo, que a gente está caminhando para isso. a gente tem o histórico, como os colegas falaram aí, o histórico do risco em que o poder, que é o poder público ter muitas informações unificadas sobre os cidadãos, as leis de proteção de dados, elas surgiram nessa característica, mas a gente vem, parece que está regredindo, por mais que a gente estudou bastante, tem muita coisa a respeito, mas tivemos uma implementação de algo que é justamente contrário a isso e vai realmente ligado ao ponto de início da proteção de dados. Então, se os colegas tiverem algo a falar sobre esse cadastro, mas eu acho que é o ponto mais interessante, claro que não está no artigo, que eu acredito que o artigo tenha sido anterior a esse decreto, do compartilhamento. muito obrigada, Glória. Eu vou passar para o Bernardo, que levantou a mão. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Primeiro, eu queria pedir desculpas, porque eu não preparei muito bem uma fala, então vai se ficar um pouco confuso, já desculpa de antemão. Queria dizer que eu concordo com o Gustavo, colocou muito bem as razões de por que o artigo 23 não é uma base para tratamento de dados. e eu queria falar muito bem desse artigo da Miriam primeiro, dizer que é fenomenal, acredito que ele vai estar a cada 10 pareceres dentro de direito público ele vai estar citado em 9 ou 10 deles, com certeza, mas para a gente avançar algumas críticas que eu acho que talvez ela não tenha colocado até para não se comprometer muito, mas eu discordo de dois pontos da Miriam. O primeiro é que ela me parece se achar igual a outras pessoas na doutrina de que a gente só pode utilizar uma base legal para justificar um tratamento de dados. Para mim, isso não faz sentido nem na LGPD, nem no GDPR, e além disso, eu acredito que a externalização dos momentos em que você vai precisar justificar as bases de dados, seja bases legais, seja, por exemplo, num RIPID, ou então seja quando a autoridade for analisar os seus processos de tratamento de dados, você vai externalizar uma opção, não o processo de tratamento em si. Quando você fala sobre uma operação inteira, vão ter vários processos de tratamento de dados, e obviamente isso se mistura, um processo se mistura com o outro, com o tempo, eles tendem a se unir, um some depois, então não faz nenhum sentido que quando você está analisando uma operação inteira, você tenha que justificar ela em apenas uma base de dados. É muito, vai ser muito normal que exista uma base legal que é mais apropriada, ela soa mais apropriada e dentro das dez operações, por exemplo, existem seis dentro dela, mas, por exemplo, outras secundárias. Então, para mim, ela até usa o termo a escolha de uma base legal, isso para mim está equivocado, e tem outras pessoas na doutrina que também têm essa opinião, por exemplo, tem um artigo do Renato Leite Monteiro sobre essa opinião, e para mim isso não é o correto. Do outro lado, a gente também encontra uma série de outros autores que dizem que a LGPD permite, sim, esse uso de mais de uma base de dados, só para citar alguns, o Caio Lima, lá do Opsi Bloom, a Chiara tem um artigo sobre isso também com o Mário Viola, enfim, outras pessoas, eu mesmo já escrevi um artigo sobre isso. e um outro ponto do artigo da Miriam que eu discordo e acho que a posição dela é contraprodutiva para a evolução da administração pública, para a gente estar sempre buscando uma maior eficiência, uma evolução do princípio da eficiência mesmo, é quando ela fala que o legítimo interesse não deveria ser aplicado. Ela até fala que em regra ele não deveria ser aplicado. Eu concordo com isso, que em regra você não vai sempre botar no legítimo interesse, só que é o legítimo interesse que força a eficiência, não adianta, você vai estar ali no modus operandi da administração pública, ela cria-se uma nova tecnologia ou então cria-se um novo processo que os titulares não conhecem, a administração pública os funcionários não conhecem e você precisa implementar isso. Talvez você tenha que fazer por meio de teste, talvez você tenha que fazer aos poucos em determinadas fases. É o legítimo interesse que muito provavelmente vai permitir isso e para a administração pública vale a pena botar no legítimo interesse porque o legítimo interesse obriga a fazer o RIPD no caso da legislação brasileira. Então ele vai se tornar mais protetivo do que se você justificar numa outra base legal. Obviamente a administração pública vai ter que fazer RIPD na maioria dos casos que for fazer uma mudança substancial dessa porque trata dados em volumes muito grandes etc. E tem uma desproporção com o cidadão. Mas quando você vê o processo em si que vai mudar não faz nenhum sentido que você pense por exemplo em não utilizar o legítimo interesse quando ele está buscando realmente melhorar a eficiência. Então digamos por exemplo que um órgão ambiental quer colocar drones para para fazer uma fiscalização mais efetiva digamos assim muito provavelmente isso não daria para justificar num primeiro plano dentro de uma outra base que não fosse o legítimo interesse ou então até empresas por exemplo com a parte de fraude existem 200 maneiras diferentes de você checar fraude mas as empresas hoje estão criando formas muito muito novas assim por bluetooth por cruzamento de wi-fi etc então para você justificar esse tipo de coisa usar o legítimo interesse parece melhor e aí também tem a discussão de se o legítimo interesse no final das contas não poderia ser usado também para tratamento de dados sensíveis me parece que as leis de produção de dados estão atrasadas elas elas impedem evolução tecnológica quando a gente fala então de dados sensíveis me parece que a gente vai precisar botar o legítimo interesse permitindo tratamento de dados sensíveis em algum momento se a gente quiser evoluir em soluções na área de saúde por exemplo e me parece que o legítimo interesse por obrigar fazer essa avaliação autorreflexão o tempo inteiro me parece que ele acaba sendo mais protetivo do que as outras bases legais então queria só fazer essas duas críticas ao artigo da Miriam que volta a frisar é muito bom é muito bom mas que ela nessa posição até de diretora lá eu não sei se ela podia deixar essas opiniões dela tão fortes nesse artigo porque acaba indicando para onde a NPD tende a pensar muito obrigada Bernardo eu vou passar para a Glória que levantou a mão então Bernardo adorei essa sua exposição me fez pensar o seguinte acredito que essa utilização do legítimo interesse talvez seria um caminho diferente na verdade seria um caminho diferente ao seguir uma base complementar que a Miriam que a Miriam que a Miriam indica que é a base complementar do interesse público já que as políticas públicas não abarcaria todo o poder público então acredito que ou criaria assim então a gente poderia seguir essa linha de criar uma base legal complementar ou acabaria colocando mesmo o poder público para o legítimo interesse porque realmente do jeito que está a gente não limita realmente a atividade pública como você falou pode falar Glória é assim me parece que é algo que vai ficar ali para o juridiquês entendeu para o dia a dia que é você vai fazer um relatório de impacto você vai você vai dizer olha aqui foram identificadas tais bases legais temos a predominância de tais bases legais para esses tratamentos aqui mas também identificamos que o órgão tem uma obrigação regulatória para tal e poderia ter também um legítimo interesse para tal é tipo assim vai ser uma boa prática você indicar quais são as bases prioritárias digamos assim as que mais tem incidência mas uma análise contextual da possibilidade de outras bases serem aplicadas isso me parece que é uma análise que vai melhorar o tratamento de dados de dados por si só e aí contextualmente a LGPD me parece que fala assim faça essa análise eu ao analisar a incidência de outras bases legais eu estou de certa forma agindo com precaução e diligência só tem um asterisco que eu esqueci de falar é que talvez não faça sentido quando a gente tem um consentimento quando tem um consentimento não poderia utilizar outra base legal essa questão da utilização de mais de uma base legal realmente no meu ponto de vista eu segui a linha de utilizar uma base legal apenas mas identificando que é possível que haja a possibilidade de haver mais de uma base legal mas pode ser que na prática como você falou seja algo muito limitado a gente veio falar sobre uma base legal esquecer que de uma forma ou de outra a gente pode acabar precisando daquela que você não escolheu mas de alguma forma ela sirva para que possa contextualizar e aí como eu falei essa questão do legítimo interesse apesar de ser uma base legal eu acho que uma das mais preocupantes se não for sim mais que o consentimento se diz pela sua subjetividade mas eu acredito que no poder público vai ser inevitável de algum modo porque é a questão do interesse público então interesse público é um legítimo interesse do poder público acredito que então talvez a própria lei ela já tenha permitido a atividade do poder público nessa linha do legítimo interesse mas e a criação talvez de uma base legal nova complementar que no meu ponto de vista era interessante mas talvez que na prática realmente não seja tão importante ou enfim criar uma específica para isso porque na atividade do poder público já poderia caber mas é como eu falei só na prática à medida que for implementando e aí a gente precisa realmente que os órgãos públicos atuem para a gente poder ver realmente a questão se vai haver uma abusividade na utilização das bases legais uma uma ultrapassar realmente o necessário ou se vai conseguir ser suficiente para a atividade só para o Diego eu acho que eu vou passar para o Gustavo deixar ele depois eu vou procurar Diego se quiser falar pode fica à vontade eu já falei você pode eu só ia complementar depois como eu peguei meio que pegando o bom de andando oi a todos dentro dessas falas aqui que eu peguei mais a fala do Bernardo também mas eu só até aproveitando as acho que até provocar certa forma provocações ou contrações que você colocou e pensando o seguinte o legítimo interesse essa essa preocupação do legítimo interesse se utilizado na administração pública será que assim dentro da dentro do próprio regime da administração pública uma vez que as competências estão todas previstas em lei qual a necessidade do legítimo interesse se as as competências administrativas assim elas já estão previstas dentro da por exemplo alguma competência fiscalizatória para determinada tratamento será que seria necessário recorrer ao legítimo interesse um outro ponto talvez o legítimo interesse se a gente pensar que ele seja ele dependa a gente precisa ter um relatório uma avaliação de impacto em todo o legítimo interesse a gente estaria trazendo uma burocratização talvez não necessária também para o próprio legítimo interesse para que em todas as situações de legítimo interesse será necessária a avaliação de impacto enfim mas o e o último ponto é sobre dados sensíveis e legítimo interesse dentro do campo de dados sensíveis talvez seja mais interessante aqui e aí um pouco de também da cautela seja pensar em sandboxes em regulação por sandboxes também então talvez iniciativas sendo desenvolvidas que você procure promover a inovação mas com esse esse cuidado acho que também acho que não pode deixar de ter enfim foram algumas coisas que me ocorreram muito obrigado Diego passar para o Gustavo então eu só queria complementar vou pegar um gancho do que o Diego já falou eu acho que nós precisamos olhar olhar mais com maior atenção a base legal da obrigação legal e regulatória porque a administração pública a partir do momento que ela tem uma competência ela tem um poder dever de realizar determinadas atividades então nós temos que pensar até que ponto atribuição de uma competência a um órgão público também é uma atribuição de uma obrigação legal de tratar determinados dados pessoais porque ela tem que realizar aquela finalidade pública ela é obrigada a realizar ela tem o dever de realizar aquela finalidade pública então eu também fico em dúvida até que ponto é necessário o legítimo interesse se nós temos a base legal do artigo 7º inciso 2º que fala na possibilidade de tratamento a partir da obrigação legal ou regulatória e apenas questão de curiosidade e questão de comparar direito comparado apesar de no direito no regulamento europeu nós não temos nada parecido ao artigo 23 não tem especificamente sobre essas condições para a administração pública tratar dados pessoais nós encontramos isso nas legislações nacionais por exemplo na lei federal de proteção de dados na Alemanha no parágrafo 3º tem um dispositivo muito parecido a esse artigo 23 que fala que o tratamento de dados pessoais pela administração pública depende que o órgão tenha a competência para realizar essa atividade então ele acaba vinculando mesmo esse tratamento com o princípio da legalidade deixando claro que todo o tratamento de dados pessoal precisa ter o órgão precisa ter uma competência para tanto muito obrigado Gustavo vou passar para a Estela agora são os comentários que na prática quando a gente trabalha na administração pública com adequação eu vi algumas situações que você obviamente não deve ser uma base principal de tratamento de dados mas algumas situações na prática de residuais que você pode assim que parecia que o legítimo interesse talvez fosse uma boa base legal um exemplo por exemplo numa prefeitura num governo de estado que ele tem lá os seus projetos de arrecadação de recursos é obviamente uma obrigação legal ele arrecadar recursos mas essas campanhas de pagamento de IPTU antecipado com desconto essas campanhas publicitárias que não se dizem respeito a serviços públicos essenciais porque eu acho que se é uma campanha de saúde de vacinação etc está falando de serviço público essencial mas umas campanhas que não publicitárias que você eles mandam inclusive mensagem por telefone das pessoas né de repente talvez inclusive é uma base legal para você usar com legítimo interesse mas porque você não tem legalmente você não tem a permissão apesar de você ter que arrecadar etc você oferecer um desconto para pagar antes você não tem claramente né e a gente sempre fala de políticas públicas previstas em regulamento tal e essas questões por exemplo de publicidade no poder público que não é serviço essencial ela é permitida mas não é uma obrigação legal então talvez isso até para fazer o balanceamento para quando você vai usar e assim né publicidade massa direcionada tal em geral é uma é uma atividade per se do legítimo interesse e a outra questão também que eu me deparei e talvez possa se usar o consentimento ou talvez o legítimo interesse foi no debate daqui da defensoria pública do rio que apesar de eles coletarem tentarem o máximo minimizar os dados naquilo que é essencial para a atividade deles de defensores como advogado tal eventualmente outros dados ajudavam estão ajudando muito eles a formatar o sistema deles né do tipo da população que eles atendem etc mas não são dados essenciais para aquilo que legalmente eles têm que fazer e aí eles querem saber vamos usar o consentimento vamos usar o legítimo interesse inclusive a maioria desses dados depois eles até anonimizam e usam para fins estatísticos até para ajustar a prestação do serviço público para organizar demanda inclusive assim determinado região precisa de mais uma unidade da defensoria que outra enfim mudar os atendimentos e tal e que simplesmente com aqueles dados que eles precisam para um processo eles não não conseguem mais perguntas eles precisam mais dados sobre isso e claro sempre tentam pseudononimizar depois até anonimizar mas eles acabam coletando eles precisam de uma base legal para coletar e essa sempre era a dúvida deles a gente pode usar o legítimo interesse ou a gente enquanto Estado quando dizem ao Estado não pode usar o legítimo interesse ele não vai o consentimento ele não obviamente não tem consentimento na atividade fim da defensoria lá de defender ele mas esses dados a mais para ele prestar um serviço público melhor e que realmente tem esse resultado não seria interessante ele usar também o consentimento por isso que eu tenho eu não tenho certeza de nada eu só tenho dúvidas mas eu gosto a fala do Gustavo também é interessante do ponto de vista do perigo de você tirar o deixar o artigo 23 como uma base legal e não o requisito de tratamento de dados da administração pública que eu achei eu também tenho impressão que ele lembra um pouco quando depois das bases legais na GDPR ele especifica ele tem até o artigo é muito parecido com aquele parágrafo das bases legais que tem que usar finalidade perseguição do interesse público etc, etc ele é muito parecido com essa especificação da GDPR e não criou uma nova base legal então é por isso eu acho que existe essa possibilidade de repente do poder público de não ser tudo obrigação legal ou ser coisas para além de implementação de política pública porque quando você lê implementação política pública você lê de certa forma um benefício para o cidadão e tem coisas que tem benefício para o estado não necessariamente para o cidadão que é o caso de uma campanha de antecipação de pagamento de PTU uma campanha de regularização de como é que se diz regularização administrativa que você faz de imóvel que vão regularizar os seus imóveis e tal que é mais para o estado então essa é uma das questões muito obrigada Estela aí gente eu vou comentar de novo porque como disse realmente é um tema que mexe muito comigo vocês falando muitas coisas passaram na minha cabeça então acho que um ponto muito legal do encontro de hoje a gente ia pensar em vários temas de artigo possíveis uma parte toda da administração pública e tratamento de dados ainda precisa ser explorado é isso que a gente está falando tem muito mais dúvidas do que certezas então trazer novas posições contrárias a esse posicionamento que a Miriam apresentou tentar argumentar a utilização do legítimo interesse ou qualquer coisa assim são temas muito interessantes para a gente começar a debater para na atividade prática realmente a gente ter respostas em relação a isso mas aí pensando assim em uso de mais de uma base de dados para um tratamento eu acho eu concordo que seria possível pelo menos esse tem sido meu entendimento na atividade prática de adequação até porque muitas vezes no mapeamento de dados a gente tem muita dificuldade na definição de tratamento por exemplo na contratação de uma pessoa para a empresa a gente teria a coleta do currículo aí depois armazenamento do currículo talvez a confecção de um contrato então se a gente for fazer realmente essa divisão por tratamento muito específica também tem que entender até que momento uma base legal pode justificar por exemplo execução contratual justificaria a coleta de currículo ou não porque aí a gente vai muito para trás para isso a gente teria uma outra base legal e a gente consideraria só um tratamento ou a gente realmente vai considerar cada um desses tratamentos separados por conta do conceito trazido pela LGPD então por isso que essas boas práticas são muito importantes e essa preocupação em cumprir os princípios eu acho que já parece ser a melhor forma de compliance e aí em relação a sandbox regulatório é um tema massa assim eu acho muito interessante apesar de não entender muito bem ainda tantas especificidades mas até agora é muito interessante o movimento da administração pública em criar sandbox regulatórios então já tenho do Banco Central eu participei de um evento que um representante da NPD falou de uma vontade da NPD desenvolver sandbox regulatórios então nossa fiquei super movida então também acho essa parte muito interessante e aí falando de cadastro base cidadão é um outro tema gigante todo o compartilhamento de dados dentro da administração pública também aí nisso a gente inclusive tem Estela que participou da ADI que discutiu isso então falando por vocês Estela perdão o Diego também participou da ADI perfeito e aí então a gente também pode pegar um dia e discutir só sobre isso até porque existe essa nova movimentação do Estado de pensar em um novo decreto e outras formas de regulamentação que se a gente conseguir trazer essas respostas antes que seja contribuição acadêmica eu acho que super ajuda e a gente eu tinha parado de anotar mas enfim aí eu também queria passar de novo para o João e para a Mário se eles quiserem falar alguma coisa mas eu só vou aproveitar esse finalzinho para convidar todo mundo para participar do Seminário Internacional que o Cedis está organizando essa semana vai ser nos dias 19 e 20 a gente enviou o convite no Telegram mas se alguém tiver qualquer problema de acesso fica aqui o convite aí passar para Mário e João posso só falar rapidinho então Mário rapidinho então eu queria queria assim agradecer né dizer que foi muito instigante eu quando eu quando eu li o texto da Miriam né algumas coisas realmente não tinha nem percebido achei muito interessante essa questão da base de dados que ela toma realmente como premissa uma base de dados apenas acho também complicado mas quando ela cita o artigo 23 também ela relaciona isso no final das contas a atividade da administração por óbvio que não se remetem a execução de políticas públicas né ela tenta encontrar ali uma possibilidade de ter uma base legal para vincular aspectos legítimos de princípios de legalidade agora eu acho muito interessante que a Estela colocou né o que a Glória colocou porque existem determinados momentos que fica muito difícil para a administração efetivamente indicar a cada vez esse tipo de tratamento né superiores secundários então pode ser e eu acredito que o sandbox seja uma boa saída provavelmente o será né na prática acho que não vai ter possibilidade de ser de outra forma e essa abusividade ou não da utilização do legítimo interesse enfim que a princípio ela acredita não ser possível como né eu acho que a prática vai dizer acho que não não tem essa possibilidade então eu só queria dizer isso colocar um pouquinho da minha posição também e agradecer a todos pelo debate de hoje foi muito rico perfeito eu vou nessa mesma toada aí de agradecimento né foi bem interessante realmente essa esse formato é muito legal porque muita gente participa né no final das contas e a gente é diferente você ler o texto para poder participar de um debate e você emergir no texto para você tentar apresentar alguma coisa isso foi bem interessante a questão das divergências e do debate eu fico realmente particularmente muito feliz que essa divergência aconteça porque isso significa que a gente está no momento certo da discussão né então assim as coisas estão acontecendo muito agora então realmente a prática fala de certo modo mas o pensamento teórico também é muito importante então assim de certo modo eu tendo a pensar um pouco como o Diego levantou ali essa questão da da existência de um arcabouço já que dá à administração pública determinadas competências determinados poderes deveres né mas sim de certo modo também a fala da Isabela ela ela traz um certo convencimento no sentido de que há alguns aspectos realmente que a gente poderia falar em legítimo interesse para a administração pública então essa coisa da hibridização não é um problema né muitas vezes é a solução então acho que é isso vamos que vamos muito obrigada gente mais alguém quer falar alguma coisa se não a Estela está escrevendo mas aí outra coisa super legal é acompanhar o chat gente eu estava aqui lendo e realmente muitas contribuições o debate foi riquíssimo adorei muito obrigada gente e até daqui duas semanas então tchau pessoal um abraço tchau 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 tchau